Eu era pequenina e picada, um mundo como sempre Eu era garotinha e pensava que um dia eu ia ser feliz Mas sofro com a demora, sozinha sem ninguém Espero com carinho o dia que não vem Eu era pequenina e pensava que o mundo era bom assim Cresci na esperança de ter um dia um amor pra mim Mas sofro com a demora, sozinha sem ninguém Espero com carinho o dia que não vem Eu era pequenina e pensava que o mundo era bom Eu era garotinha e pintava o mundo como sempre quis Eu era pequenina e pensava que um dia eu ia ser feliz Mas sofro com a demora, sozinha sem ninguém Eu era pequenina e pensava que um dia eu ia ser feliz Eu era pequenina e pensava que um dia eu ia ser feliz Eu era pequenina e pensava que um dia eu ia ser feliz Eu era pequenina e pensava que um dia eu ia ser feliz